No final de semana, Beto Richa, o governador do estado do Paraná, esteve em Maringá entregando 21 novas viaturas à polícia militar. Na ocasião, diversas autoridades estiveram presentes, dentre elas, Ulisses Maia, presidente da Câmara Municipal de Maringá, que deu entrevista à nossa reportagem e afirmou que segurança é um dos principais assuntos tratados pelo Legislativo. Pois é, nós estamos ali muito felizes para cumprimentar o governador, 21 viaturas, realmente Maringá precisava, a região também, Sarandi, todos os nossos municípios. É importante dizer que a segurança pública hoje é a grande preocupação do cidadão ao lado da saúde e temos que trabalhar para que cada vez a gente melhore, pelo menos a sensação de segurança. Se as pessoas perceberem viaturas circulando, andando, isso aí é bom, melhora e afasta a marginalidade. E a Câmara, no que se refere à segurança, está presente, né? Sim, a Câmara, nós inclusive criamos uma comissão da segurança, porque temos três vereadores da área da segurança, o Tenente Edson, o Capitão Edevaldo, o Sr. Brito, e essa comissão está trabalhando na área específica da segurança, levantando a legislação, nós atuamos na fiscalização das casas noturnas, dos ambientes com grande circulação, e ajudando a cobrar aí, cara, que nosso governo cada vez dê mais viaturas, mais estrutura para a polícia militar. Obrigado. MÚSICA Legenda Adriana Zanotto